Quando eu te vi A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar em você e não ver mais nada Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Que eu chamo por você Amor da minha vida vem me ver No meu primeiro beijo você prometeu Que todo seu amor seria só meu E sempre me falou de coisas que eu deixava vindo Mas acho que foi boba e me dei mal Eu hoje estou no desespero total Oh Deus por favor me libere desse sofrimento Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Que eu chamo por você Amor da minha vida vem me ver Amor da minha vida vem me ver Que eu chamo por você Amor da minha vida vem me ver Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Que eu chamo por você Que eu chamo por você Amor da minha vida vem me ver Agora eu não posso sair Agora eu não posso sair Que eu chamo por você Agora eu não posso sair Que eu chamo por você Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Que eu chamo por você Amor da minha vida vem me ver Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra te estrear